Bom, se alguém aqui tem alguma coisa contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Rodoaldo Valério! Ah, mentira, gente. O que? O que? O que? Levar um tiro, levar um léuco, cheio. Projeto! Senhor, eu tenho um assunto urgente para resolver. Padre, eu vou ali e já volto, tá? Tá. Você joga, B? Então... Tu sabe o que eu não sou, esses... Essa... Você sabe que eu não sou... Claro, claro, claro que eu sei. Mas eu... Eu também tenho meus defeitos, né? Ser uma noiva sequestrada no altar era só que faltava em minha vida. Ô! Coloca teu lugar aqui na frente. Hoje é dia de lua de mel, bebê. Você tá louco? Espera por mim! Gente! Ai, é louca! Vai, meu Deus! Eu tô indo! Até que empinçou e o temorão, mas abalou, hein? Ai, tadinho do pré-sal. Por que não pegou uma carruagem? Tira esse direito, senso. Vem manobrar você! Vem manobrar! Eu vou mergulhar até o pré-sal e nunca mais eu volto. Calma, querido. Eu cuido de você. Vem cá, cala a boca que eu lavo você na rua! Calma! Quero ver! Mais rápido, segue! Aqui no avião, não! Quer voar? Quer voar? Sai voando aí, ô! Corboleta!